Que bonitinho Vamos lá então Estão passando a partitura ali Olha as pernas buscando o seu vale no mar Horas toda noite, prata no ar Vem! Eu morro de saudade longe do seu peito Coração não para de acelerar Guardando o vento por ano Abatendo no peito de asas Querendo voar O avalho chama e ouvir seu nome ao vento O meu pensamento vai te encontrar Olha as pernas buscando o seu vale no mar Horas toda noite, prata no ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade e essa manha já não cabem em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade e essa manha já não cabem em mim Tô voltando agora mesmo pra você Continua, vai! Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você 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 Tchau! Tchau!